Música Olá gente, tudo bom? Está começando mais um vídeo aqui do meu canal E hoje com a participação especial de Caramontieta Oi gente E antes de fazer o desafio O que é que tem na minha boca? A gente separou 5 objetos Eu vou botar na boca dela e ela vai botar na minha boca Todo mundo já viu esse desafio Então a gente resolveu fazer E eu fui a privilegiada Então vamos começar, quem vai começar primeiro? Eu posso começar É, vai, cadê o ferro? O ferro? Ai meu Deus Ai pra cá Só não pode botar coisa feia na boca, viu? Simples, né? Seguir a coisa de vitória Ai minha ureia Pode começar? Pode Vai fazer daí, as coisas não estão venenadas O que vai acontecer com esse? Não Diga o objeto que não Não, não vou falar o que é E aqui vai botar o primeiro Botar o primeiro objeto Na boca de Felipe Abra sua boca Ai meu Deus Bote E o que é isso? É um espelho Não O que é isso menina? Botei de novo A última tentativa Você já tentou três Não sei o que é não Não, não sei não Passa pro outro Já perdi um, não acertei Não tô vendo uma palhaçada Menina Botei de novo É um negócio Eu acho que minha mãe tem isso Sua mãe? É, não sei Botei de novo É um negócio de tirar a unha Quanto é essa? De cutícula Ai, me esqueci o nome Não Ah, não sei o que é não Pro próximo Minha filha, o que é ele? O outro parecia um espelho, gente Ele nunca vai acertar Deve ser tudo de maquiagem Não acerto Nada de maquiagem Não acerto Bate de novo Não Abra a boca aí Bote o dente pra trás Maquiagem? Não Minha filha, o que é isso? É um relacionado ao outro Esses dois é o último agora Ai, vai pro próximo Vai pro próximo? Eu não sei o que é não Meu Deus Você vai ter tudo errado Tô errando todas? Menina Maquiagem Não é maquiagem Ah, não sei não Tá, deixa o próximo O próximo Meu Deus, eu tô todo defeito Eu já tô vendo que eu vou perder Que os meus é tão fá... Os meus é tão fácil Cadê o negócio? Cadê aí? Ah, vá pro boco Ah, eu... Um batom Um batom Não é, cara Eu não tô botando maquiagem Não, o que é isso? Não sei não É o último, é? É o último Ai, não sei não Esse negócio tá apertando Um piloto Meu Deus Um controle Um pente Um... Sua óculos De guarda-óculos E o... Eu pensei que era um negócio Coisa do meu óculos De tirar cutica Meu óculos Não acertei nenhuma Vamos ao próximo Agora sou eu Vingança Vingança Esse vídeo vai ter que ser Coitado Bom Sinto de sangue Ai Vai, segura Vamos ao primeiro Eu tô arrumada Ao primeiro objeto Será que vai ser então? Tô com medo A minha boca Júlio Uno É rápido O que é isso? O que é isso? O que é isso? Quer que eu bote de novo? Vamos pôr uma chave? Não Passo Não passo Gente do céu Adora É du... É Vamos ao próximo objeto Abre a boca Azulino É um controle Não É o celular Não É aquela bexiga Com o meu nome Não é não Bola de açúcar Não Passo Passo Eita 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 Juliana Agora o próximo objeto É o que é o que é O que é o que é? Eu não vou abrir a boca Pra isso não Genial Objeto É de boa menina E eu vou mostrar pra ela tudo O que era É o que é isso? O que é isso? Adivinha Na boca Eu uso bastante Passa Passa Acerta Ninguém tá acertando nada Ah, tem esse daqui E o próximo Alguém livre essa vez Só tá faltando um Esse e o outro É uma flauta Uma flauta? Sério? Não Quer de novo Na boca? Não Último Eu vou comer É o objeto Vou dar a boca Isso Vou ter mais É mole O que é isso? Ah, uma bola Deu sopa Acertou Então, gente Acertou Eu não acertei nenhum Eu ganhei Ela acertou um Porque eu sabia Que ela ia acertar isso Então, gente Foi isso Eu não acertei nada E Carol Acertou um objeto Então, eu ganhei Ela ganhou Então, foi isso Espero que vocês tenham gostado Do meu vídeo Eu vou deixar aqui Na descrição do vídeo As redes sociais dela Ela também tem um canal No YouTube Tenho, mas eu ainda não Criei coragem Para passar vídeo É, mas eu vou deixar aí Para vocês já E se inscreverem no canal Não se esqueça De se inscrever no canal Um big beijo Até o próximo vídeo Tchau Beijo Um big beijo Um big beijo